Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui do nosso Mestre 2 Commander E hoje gurizada, como eu falei no vídeo do MTC antes, se vocês não viram Eu acabei de chegar numa partida de futebol, então eu tô cansado pra caralho Mas aqui no BO2 eu vou jogar duas cara, só que eu vou jogar uma partida que termine mais rápido Termine de combate não, vou jogar, tentar jogar aqui jogo de armas, tem 895 Vamos ver se vai achar sala cara, vamos ver aqui Vou dar um corte aqui quando tiver começando, se achar sala eu volto, se não procura um free for all lá mesmo Valeu Voltamos aqui gurizada, consegui achar uma partida no início cara Mapa standoff Vamos jogar agora, depois vamos tentar jogar de sniper num free for all né cara Vamos tentar né moleque, vamos ter que ganhar aqui, a conexão tá meia porcaria Ah não, 4 barras, 4 barras, sucessage, sucessage Galera quero pedir mais uma vez desculpa pra quem Ai caralho, tava esperando duas gameplays lá no Onde tinha o commander cara, mas na verdade eu tô cansado pra caralho E não vai dar pra me trazer duas gameplays cara Opa Ai caralho, hitmark que maluco Cê é louco cachoeira Cê é louco cachoeira Cê é louco cachoeira Caralho Caralho Caralho, cai Mata não Mata não Uh, já precisa pegar o nuclear moleque Nunca né Nunca, nunca Eu sei que vocês vão xingar de camper então vou sair fora daqui Antes que alguém me xingue aí nos comentários Caralho, caralho Caralho, caralho Não Ah velho Puta que o pariu cara Pegar o nuclear aqui ia ser épico Caralho, caralho Puta merda Olha velho 160 a 30 maluco Cê tá doido cachoeira Ah ah, chupa aí cara Chupa aí moleque Ah, acertei no pé Ai caralho A gente já vai ganhar a gurizada Partida Ó, ó lá Partida mais rápida da história do gangame moleque Caralho, foi muito rápido O cara matou 5 maluco 20 barra 3 cara Aí é sucessagem né cara Ó, na patinha Quase na bundinha dele ali Aí sim hein 43 já liberou a balista Então a gente vai jogar de balista agora no free for all Vamos ver quantas pessoas tem Se eu tenho que criar minha classe de balista aqui E não tem nada Então vamos botar uma camuflagem aqui Ó, vamos botar uma ciborgue Ciborgue não Vou botar, deixa eu ver Essa aqui Essa verde aqui é show Nossa, verde não Vou botar aqui, pera aí Essa aqui, essa aqui Agora sim Vamos ver quantas pessoas tem jogando free for all 2 mil Vamos procurar uma sala aqui Vamos ver se acha rápido Se não a gente corta É, vai demorar Então vou dar um corte Quando eu achar lá eu volto E vocês estão vendo que demora pra caralho Falou Voltamos novamente aqui gurizada No mapa standoff de novo Só que agora não free for all E a partida não está full Tomara que entre os caras aí Porque jogar com poucos players Ainda esse mapa é grande pra caralho Vai ser difícil, moleque Conexão tá meio ruim Olha lá Só eu que tô com 3 barra Eu e aquele outro carinha que tá 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 oscilando lá Cara, eu sou ruim de sniper Então não espere um muabe aqui Um nuclear Uma putaria Mais séria Mas vamos tentar, né, cara Cadê os caras, véi? Cadê os caras, véi? Ah, filha da mãe, cara Cadê ele? Olha lá Vai, vai, parece Ah, filha da puta Cadê o carro? Jogar com pouca cara é foda Ah, velho Secundária não, cara Secundária não, cara E tu foda de gameplay Opa 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 Já foi aqui Tem cara aqui dentro Ó Se ele tá aqui em cima Toma esse kickscope aí Já liberamos o silenciador aqui Mas silenciador pra ela É uma bosta Ah, vou ter que pegar na secundária Isso aqui, gurizada O cara botou a Claymore ali Ele já tinha visto Que eu tinha atirado, né Caralho Caralho Ah Tem cara jogando de arma também Bora lá A gente tá ganhando Cara, se tivesse mais gente Ia ser melhor, véi Opa Tem um cara aqui, véi Calma Calma Uhul Moleque Uhul Aí sim, hein Aí sim, cara Caralho Como é que eu acertei aquele tiro Ai, errei Ó o dozeiro aqui Ah, velho Tava de sniper Agora puxou doze, cara Aí tu tá me tirando, né Caralho, véi Só pra aquele kickscope ali Que eu acertei no cara Nem foi kickscope Valeu o like aí, ó De balista eu sou melhor de sniper Eu não sei jogar de De DSR Eu sabia jogar de DSR Só que eu comecei a jogar de balista Aí eu parei de jogar bem Toma aí, cara Ah, tinha que tá fusta a sala aqui, véi Aí sim Toma aí, o AV O cara aqui em cima Boa, passaralho Caralho, errei O que a gente não sabia jogar de Ah, mentira Eu jurei que eu tinha matado esse cara, véi Só que era o passaralho que matou Bora lá Enquanto tem o AV no ar aí pra nós Ó, esse aqui vai pro saco Aqui, ó Chupa aí Double headshot, moleque Chupa aí, cara Eu sei jogar de sniper, cara Eu só não sei jogar de DSR Chupa da puta Chupa da puta Chupa aí Boa, moleque A gente tá unando aqui, hein Nossa senhora Nossa senhora Vem, vem, vem Chupa aí Chupa aí Cara, eu tô unando hoje, moleque Que isso Que isso, cachoeira Nossa, agora lagou, velho Ah, velho Eu tinha tirado já Se o tiro tivesse saído, eu tinha matado Eu até mirei no cara ali Porque ele tava longe demais Caralho Ah, velho Ele tava de sniper Puxar, mano Não, filho Vamos ganhar rápido isso aqui Porque o negócio é ganhar, né, cara Ó Ó, mentira Mentira Essa aí foi mentira, gurizada Eu atirei antes, cara Toma aí Ai, mete a cara, mete a cara Rápido, rápido, rápido O meteu, vamos pro outro lado O cara tá alcançando nós Ele começou de sniper Ele puxou o secundário Ele puxou outra arma Tem um cara aqui em cima Então vamos puxar a arma aqui Cadê? Opa Calma Para de correr, cara Toma aí Vai nascer aqui, ó Nasce lá Ah Esse cara é bom de sniper também Só que ele tá lagado Toma aí, cara Você nem me perguntou hoje no Skype Se eu sabia jogar de sniper Eu até sei, só que tem que ser de balista E ela não tá dando hitmark quase É só tu pegar a manha com ela Opa Ah, velho Eu puxei o secundário E ainda não matei, cara Deixa eu matar esse cara que tá aqui Ah, mentira Mentira, velho Duas rajadas ali Essa aí eu fui noob também Eu pensei que tinha matado E puxei a merda na minha arma Eu não posso perder Ai, caralho Cadê o cara, velho Quero ganhar, porra A gente ficou tão bem de sniper aqui A gente vai perder Aquele cara que tava de sniper De Toma aí Red Shops Vai nascer aqui A gente vai perder, cara O cara é muito burro Esse aqui, hein Vou te contar Ah, velho Vai, vai Cadê tu, meu parceiro? Ah Caralho, velho Falta seis kills, velho Seis kills Parece Minha mira ainda tá lenta pra caralho Pelo menos esse cara que tá Ele não é muito bom Ah, se fode Que eu puxei a secundária mesmo, cara Desculpa aí Mas eu quero ganhar Ah Falta cinco kills, cara Vai, vai Vai, cinco kills Cinco kills Opa, tem um disco Tem um aqui em cima Cadê? Caralho, errei Caralho Copa de choque Ah Merda Eu vou perder, cara Nossa Velho Caralho Como que eu acertei Esse kickscope Morre aí, cara Ah, morri nas costas Vai, vai Mete a cara Ah Esse cara que tá em primeiro Esse que matou agora Ah, morri de novo Esse cara de sniper aí Tá me matando toda hora, velho Deixa eu matar esse cara Que tá em primeiro aqui Ah, velho Olha isso, cara Porra É, perdi, gurizada Perdi Só um milagre Só um milagre Que vai fazer eu ganhar aqui Caralho Deixa eu puxar a secundária aqui Ah, não Sniper Não, sniper Vai fazer eu perder Sniper Boa, moleque Rardei Mas eu matei Deixa eu mutar esse cara Velho Caralho Eu morri demais, maluco 30 barra 21 Cara Meu Deus Mas eu peguei lá O colateral de headshot Massa, velho Na moral Olha isso, cara Eu sou muito ruim, velho Mirei pra caralho Puxei a secundária também Mas a conexão tava ruim Olha isso Tá oscilando pra caralho Essa conexão E eu acho que aquele cara ali Era o Deixa eu só ver Se era aquele cara Que tava matando de sniper Que era o host Se não travar meu console Cadê o cara Não, não era Acho que era esse aqui O host Deixa eu ver Quartel Vamos ver o que que liberou Esse negócio me dá uma agonia Que vocês já tão ligado Eu tenho que ver o que que é Olha, liberou a balista aqui Foi isso Ou não Foi Liberou o que pra nossa arma ali também Silenciador e CPU balístico E liberou também Miralizei pra nossa arma Deixa eu ver o nosso cadê Essa aí a gente jogou mal pra caralho Mas tá bom Contou uma vitória ali Bom, gurizada Então eu vou me despedindo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorita pra ajudar a indicação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Se acharam daquele Double collateral De headshot Cagadão E aquele outro que eu pulei Acertei o cara de longe Mito Mito, cara Nunca consegui fazer um negócio daquele, cara Valeu o seu like Na moral, cara Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau